O Gerador é uma plataforma cultural que visa descodificar a cultura portuguesa para os portugueses. Não é um projeto nacionalista, não é um projeto que visa estigmatizar o que é que é a cultura, mas quer, sobretudo, voltar a devolver a relação que os produtores culturais têm e devem ter cada vez mais com o público. Nós sentimos desde o início, o Gerador foi criado com essa vontade, que os portugueses não têm nenhum dilema em aceder à cultura, têm por vezes um dilema económico, têm por vezes um dilema de desconhecimento dos códigos de determinadas áreas culturais e nós achámos que a melhor forma de remodelar essa relação e de fazer uma espécie de declaração de amor à cultura portuguesa era reformatar as formas com que as pessoas podiam aceder à cultura. É para isso que se exerce o Gerador. Olha, o Gerador fez cerca de dois anos agora em julho, sendo que nós um ano antes tínhamos andado a criar a nossa rede de parceiros e também a tentar descobrir financiamentos que permitissem que estas coisas pudessem acontecer. E tudo isto surgiu por uma vontade grande do Tiago Segurelho, do Miguel Bic e de mim, que somos os fundadores, de primeiro conseguir formas de atrair públicos para áreas que não eram a partir de áreas de interesse mainstream, digamos assim, e também cativarmos o financiamento de entidades privadas para a cultura, não como beneméritos, não como mecenas, mas como entidades que sentissem que podiam lucrar com a sua presença nas áreas culturais. Curiosamente, desde que isso aconteceu, o próprio discurso político felizmente mudou e há claramente uma noção de que Portugal é um país de uma riqueza cultural e criativa gigantesca para a dimensão que tem, para o posicionamento geopolítico que tem e isso faz com que, de facto, seja fundamental que as pessoas que andam por aí a querer fazer coisas, a querer ver coisas, tenham conhecimento da diversidade imensa que existe, que vão ver as coisas e que depois as critiquem, que gostem mais ou que gostem menos. Por isso foi dessa grande vontade de reaproximar os agentes culturais, os autores dos públicos culturais, que são os seus consumidores, que o gerador nasceu. Olha, podemos esperar um grande salto, nós costumamos dizer que no trampolim estamos a querer dar o salto, queremos que a cultura portuguesa dê o salto, queremos que os autores portugueses deem o salto e aqui nós vamos dar um salto especial. Este trampolim vai ser no Lumiar, numa zona muito específica da Alameda das Linhas Torres, isto foi feito em parceria com a Junta de Freguesia do Lumiar, que nos lançou o desafio de trabalharmos numa zona que não tinha as características arquitetónicas mais espetaculares, que não é conhecido como um polo cultural, e podermos atrair as pessoas para espaços e para zonas que à partida não eram imagináveis ao início. Também vamos dar um grande salto neste trampolim pelo número de atividades, que vão ser mais de 70, em praticamente todas as áreas artísticas, e também porque vamos dar um salto, nós, gerador, na produção de criatividade e produção artística própria. Este trampolim vai ter pela primeira vez um trabalho que foi feito por nós, e que vamos apresentá-lo também como uma experiência, correndo os mesmos riscos que todos os outros artistas correm, das pessoas gostarem, não gostarem, mas queríamos começar também a produzir coisas que pudessem demonstrar essa nossa vontade de descodificar e desformatar o acesso à cultura. Queres que te explique o que é? Então vou-te explicar o que é. Nós queríamos muito fazer um espetáculo em que o público fosse também o protagonista. E isto começou tudo por essa vontade, e às tantas o público é mesmo o protagonista. Chama-se Na Terceira Pessoa, é uma experiência que vai durar duas horas, num sítio maravilhoso que já teve para ser um cinema, já foi um salão de jogos, e agora é basicamente a cave do Centro Comercial Mouras, aqui um ícone desta zona do Lumiar, e onde basicamente vamos ter um casal de atores em que tudo o que eles fazem é pensado pelo público. Portanto, as pessoas vão ter que tomar a iniciativa de chegar a dois microfones, um tem uma voz masculina, outro tem uma voz feminina. Não fazemos nenhuma questão de género, podem ser dois homens a ler, duas mulheres, um homem e uma mulher, mas são eles que vão ter que ler aquilo que o casal está a pensar. E todos nós, de certeza que já tivemos momentos nas nossas relações, em que pensamos coisas que não podemos dizer em voz alta. Ali é o público que diz em voz alta. São várias cenas, são as pessoas que escolhem, e vão ser elas protagonistas, vão ter que ser elas a interpretar esse texto, e os atores vão ter que seguir aquilo que as pessoas estão a dizer, e da forma que estão a dizer, naquele espaço extraordinário, que já teve para ser um cinema. É curioso que decidimos que fosse para maiores de 18. É o único evento, e logo o primeiro que nós produzimos, que é para maiores de 18. Não porque exista nada de mega chocante, mas porque, de facto, e todos nós já pensámos coisas da nossa cara metade, que quando dizemos em voz alta, têm que ter uma bolinha vermelha no canto. É isso. Olha, nós estamos prestes a lançar a revista número 10, que tem um tema fantástico, chamado Dar a Cara ao Manifesto, onde convidámos pessoas extraordinárias para darem a cara ao Manifesto da Cultura. Temos um conjunto de retratos fantásticos do Herbert Smith, de jovens de bairros periféricos da zona de Lisboa. Temos uma entrevista que a Joana Rita Sousa faz no Café Central ao Nuno Lopes, que por coincidência ganhou um prémio representativo do cinema português, porque foi o primeiro a ganhar um prémio de interpretação, pelo menos na Bienal de Veneza. Desculpem, no Festival de Cinema de Veneza. A Bienal é outra coisa. E com o Tiago Pereira, que também dá a casa pela música portuguesa. Portanto, estamos a lançar essa revista. Estamos muito bem orientados para recomeçar o ano que aí vem com um novo formato na própria revista que se vai adaptar a uma série de coisas, mas que vos posso dizer em primeira mão que vai passar a ser bimestral. Portanto, vamos estar muito mais perto da atualidade, das coisas que estão a acontecer, das pessoas que insistem que a gente vá à terra delas para falar do que elas estão a fazer ou do que querem fazer. Vamos também ter uma estação de rádio, a partir de janeiro, onde vamos poder ter muito mais coisas ativas, porque nós sentimos uma coisa no gerador. E partilho isto com vocês. Nós, ao início, achávamos que o gerador ia ser um bocadinho um almanac nos seus vários eventos das coisas que os outros estavam a fazer. E fomos sentindo que, como meio de comunicação social, também tínhamos um papel a representar, porque as pessoas nos chamavam para irmos fazer reportagens, para conhecermos autores, sobretudo fora das grandes zonas e sobretudo fora dos grandes meios. Portanto, o gerador quer evoluir e quer estar mais presente nisso, quer ter mais ignições em sítios estranhos. E queremos também começar a fazer coisas assim mais sérias fora de Lisboa. Estamos muito bem orientados para que o próximo trampolim já não seja na zona da grande Lisboa, mas seja na zona do grande Porto. Amor, o que faz falta é que os portugueses reconheçam na sua própria cultura uma identidade positiva que os identifica, que não os coloca contra os outros, mas que nos deve fazer sentir tão bons como os outros. Nós temos dos melhores arquitetos do mundo, nós temos dos melhores bailarinos do mundo, nós temos dos melhores atores do mundo, nós temos as melhores coisas como todos os outros têm. e devemos cada vez mais olhar para elas e não estarmos sempre a querer uma referência germânica ou anglófona, mas pensarmos que há coisas que nós dizemos que não são saloias, são identificativas daquilo que nós somos. Por isso acho que o que a cultura portuguesa precisa é de se reconhecer a si própria, de se amar a si própria, não viver daqueles fluxos, por isso é que falam em amor e não paixão, em que de repente achamos que somos muito bons e que ganhámos o campeonato não sei do quê e depois já somos muito a maus porque perdemos o jogo a seguir. nós somos um país com quase 900 anos de história que misturou uma série de identidades de muitas partes do mundo e isso faz-nos uma criação, quase um pequeno mutante cultural que deve ter orgulho de si próprio e como todos os outros têm orgulhos de si próprios e mostrarmos aquilo que fazemos e termos orgulho de chegar a casa e de repente fazer um bacalhau à minhota e sentirmos que somos autores da cultura portuguesa. Opa, que pergunta tão gira. O meu primeiro passo seria, em primeiro lugar, juntar toda a gente, provavelmente não na mesma sala porque seriam demasiados a falar, mas eu acho que em qualquer cargo de liderança e que defina uma estratégia tens que ouvir primeiro. Eu sei que nós aqui imaginamos sempre uma coisa enquanto tu chegas tens que remodelar tudo, tens que fazer tudo diferente, tens que automaticamente pegar numa nova equipa, numa nova imagem, num novo logotipo, num novo papel timbrado e eu acho que falta por vezes ouvirmos aquilo que está a acontecer. Não só aquilo que são as reivindicações, mas aquilo também que são as qualidades e os defeitos. Eu acho que continuarmos a, por exemplo, construir espaços culturais em Portugal sem chamarmos os agentes culturais para nos dizerem a nós, aos arquitetos, aos engenheiros, como é que se deve fazer esse espaço, que mais valias deve ter esse espaço, é à partida uma estupidez. Porque é como antigamente havia muita ideia de se fazer parques nacionais para proteger a natureza. E temos que começar a pensar também que há populações, que há identidades, que há tradições que devemos proteger. E para isso, temos que ouvir as pessoas. Epá, e provavelmente ao início seria uma grande cacofonia, mas acho que a minha primeira medida seria provavelmente área a área para os conseguirem ouvir a todos. Provavelmente duraria uns seis meses a fazer isso, mas ouvir as pessoas e ouvir onde elas estão, onde elas trabalham. Não fazermos política de gabinete, acho que seria já um passo em frente. E depois, naturalmente, depois das ouvir, não ficar só contente e publicar um livro sobre isso, mas fazer uma lista das dez, vinte coisas que fossem importantes. Porque às vezes há... Eu venho da área do teatro e muitas das vezes fala de muitas coisas que a área do teatro precisa e que reivindica, mas muitas das vezes nós não perdemos tempo com coisas fundamentais, que é, por exemplo, definir o que é que é um profissional de teatro. E defini-lo de uma forma que não seja abrasiva, mas, por exemplo, as pessoas passarem a ter uma definição profissional, em muitas destas áreas já seria fundamental. Para os regimes de segurança social que têm, para a forma como os contratos são elaborados, as tabelas de pagamento. Portanto, se nós começássemos por essa base, mais facilmente iríamos ter liberdade estética em todas essas áreas de produção. Acho que seria isso. Não pensei muito nisso. Portanto, disso é o que me vem à cabeça. Tchau. 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 Tchau.